Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que eu não vou falar do estado da Blizzard atualmente, que todo mundo sabe que tá zoado, o Overwatch 1 tá sem conteúdo, está as moscas, porque eles estão focando completamente no Overwatch 2, fora isso eles estão cheios de polêmicas lá com gente sendo mandado embora, sendo coisa de assédio e tal, todo mundo sabe disso, eu expliquei aí em alguns posts, então eu não vou ficar abordando isso aqui nesse vídeo, vai ser mais... sobre como eu penso, então, vamos lá. Primeira coisa é jogar com o mesmo herói sempre, galera. Se você joga com o mesmo herói toda hora, o tempo todo, uma hora você vai enjoar, cara. Às vezes você nem percebe que tá ficando enjoado por causa daquele herói, você pensa que é por causa do jogo, quando na verdade não é. Com certeza deve ter outro herói no jogo que você deve gostar, são mais de 30 heróis, galera. Então, tenta pelo menos uma vez mudar de herói. Outra coisa é jogar o mesmo modo sempre. Então, tem muita gente que só joga comp, e tem muita gente que só joga kickplay. Eu não jogo muito comp, eu posso até explicar um dia se vocês quiserem, mas enfim, você pode acabar gostando. A compra é aquela situação mais competitiva, óbvio. Quem quer jogar pra vencer e não ficar passando raiva no kickplay, o lugar é a compra. Agora, se você quiser se divertir numa situação que não seja competitiva, cara, tem um jogo personalizado, tem um arcade, apesar de ser uma luta pra achar partida no arcade, né. Ah, Zoraki, mas eu não gosto de jogo personalizado. Cara, dá uma chance, tenta algo novo, que você pode acabar se surpreendendo. Um exemplo disso sou eu. Eu ignorava muito o jogo personalizado, até que um dia um mano me chamou pra poder jogar Fugia do Rei. Aí eu perguntei, cara, o que é Fugia do Rei? É um modo super legal pra mim, que o Rei tá muito forte, você tem que ficar fugindo dele. Eu joguei o modo, adorei, todo mundo era legal, simpático, ficava dando o goi. Tinha os interesseiros lá, claro que isso aqui ia aparecer no YouTube, mas é normal. Mais de 90%, 95% do pessoal era legal. Todo mundo tentando se divertir sem passar raiva, entende? Então, jogar sério sempre é a principal coisa pra mim. Tipo, o que eu descobri recentemente que mudou a minha visão do Overwatch. Eu passava muita raiva, galera, muita raiva mesmo. Então, se você vê que não tem mais jeito, seu time tá todo zoado e não dá pra vencer, cara, sai do jogo ou esquece o time. Tipo, mas é só se tiver todo zoado mesmo. Você tá numa kickplay lá, o time tá todo zoado, você vê que não vai dar pra ganhar. Aí você esquece o time. Você pega um herói completamente aleatório, que você quase nunca jogou, e vai treinar, cara. Joga zoando também, porque se você insistir em jogar com seriedade e ver que seu time não tá ligando pra nada que você tá fazendo, você vai se frustrar, você vai passar raiva. Às vezes você vai acabar descontando essa raiva em uma coisa que não tem nada a ver por causa de um jogo. Então, entra na vibe deles, galera. Zoa também. É um jogo, o jogo é feito pra se divertir. Foi que nem eu falei num post há pouco tempo. Então, experimenta isso, galera. Experimenta isso. Essas são as três coisas que, pra mim, são fundamentais pra você não enjoar do jogo. Tem mais coisas, né? Mas eu resolvi falar só dessas três que, pra mim, são as principais. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Deixe seu like. Tamo junto. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho